Eu quero ouvir tua voz Mesmo quando o silêncio cai Eu sei que tu és Deus, sim, tu és Deus E não há nada que me tire de ti Eu sei que és Deus Mesmo quando eu não posso ver Tua presença está aqui Eu sei que és Deus, sim, tu és Deus Mesmo em silêncio, tu és fiel Mesmo no escuro, teu amor é real Vou clamar teu nome e te buscar sem cessar Pois tu és Deus, sim, tu és Deus Mesmo em silêncio, tu és fiel Mesmo no escuro, teu amor é real Vou clamar teu nome e te buscar sem cessar Pois tu és Deus, sim, tu és Deus Vou gritar o teu nome, teu nome Teu nome Vou chamar o teu nome, teu nome Pois tu és Deus, sempre serás Deus Tu és Deus, tu és Deus No silêncio, tu és Deus final Tu és Deus final Tu és Deus final Mesmo em silêncio, tu és fiel Mesmo no escuro, teu amor é real Mesmo no escuro, teu amor é real Vou gritar o teu nome, teu amor é real Vou gritar o teu nome, teu nome Vou chamar o teu nome, teu nome Pois tu és Deus, sempre serás Deus Tu és Deus, sempre serás Deus Tu és Deus, no silêncio, tu és Deus És Deus final Mesmo no silêncio, tu és fiel Mesmo no escuro, teu amor é real É real Vou clamar teu nome e te buscar sem cessar Pois tu és Deus, sim, tu és Deus